Vamos para os primeiros 45 minutos, mexe na bola o time do Corinthians, começando para você que gosta do Campeonato Brasileiro. Conexão o time do Corinthians, bola aberta aqui na esquerda, Fábio Santos, cruzamento, vem bola na área, chega bem para cortar ali em cima o Chicão. O Xandão vem e rebate do time do Corinthians, Rogério, na primeira tentativa do Paulinho, Rogério Sene foi lá embaixo, fez a defesa. O torcedor do Corinthians, olha para você ver ali, a bola acabou sobrando bem para o Paulinho, de pé direito, Rogério Sene estava ligado, põe a bola para escandeio. Fernandinho, tenta fazer a finta. Fernandinho chegou na ponta esquerda, a bola não saiu, chega para o Marcos, puxou para o pé esquerdo, vem cruzamento, sopa o da Roberto. Que bolão do Damilo, se apresenta a Paulinho, na direita até o Willian, o Willian recebe, puxou para o pé direito, tentou fazer a finta. Cima dela, marcação do Luiz Eduardo, achou espaço, o Willian, vem bola na área. Aí o Luiz Edson, Edson dominou, Xandão está atrás, a bola vem para o Jorge, e o gol de pé esquerdo, com força, mas sem direção. Fábio Santos, Damilo, de calcanheira para o Fábio Santos, chegou para cortar a Jean. Rebote do Corinthians, vai tentar de longe, Ralf, e fez fim da pé esquerda, risco. Copa o gol, foi lá para fora, Brasileirão, dois, viva e um, e torce aqui. Toca no meio, toca muito bem, se apresenta Rodrigo Caio, faz a diagonal, lançamento para a direita, cruzamento, cruzamento, cruzamento da Roberto. Não chegou, recuperação do São Paulo, Carlinhos para a Iba. Aí o Jean, faz a bola chegar aqui na direita, para o Damo Alberto, pé esquerdo, risco. Gol, gol, Júlio César, para a defesa. O Damo Alberto, ele fica, Júlio César. Infelizmente, se machucou, teve que voltar um pouquinho mais. Agora, Odinei, em cima dessa informação do Edgar, é um absurdo. O clube gasta 14 milhões para contratar um jogador, aí não pode contar. Olha só, o cartão vermelho. E tem cartão vermelho para o Carlinhos Paraíba. Esse é o Ralf. O Jean-Pierre que aparece como opção à esquerda, tem cruzamento. O Ietson roubou para trás, para o Danilo. Danilo fez a fita, agora ele não é grafita, vai fazer um balaço. Gol, 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 gol do Corinthians. Danilo, um gol, azul, tomando no vinte, corinthiano. O Danilo veja a aliança. O Danilo sai do primeiro zagueiro. Uma grande fita em cima do Bruno Vini, com muita categoria. Tirando do Rogério Senni. Por todos os ângulos para você curtir. O belo gol de Danilo. O gol naço do Corinthians. Danilo encosta para receber, mas a bola chega um pouquinho mais. Para o Paulinho, Paulinho, pé direito. Teve desvio, o Rogério Senni acompanhou. A bola saiu, tem. Esse que eu tenho para a cobrança, o Willian. Rebola na área, tanto de cabeça, o Paulinho. Rogério Aguil, rebote. Gol do Corinthians. Li Edson. Li Edson. Número nove. Na marca dos oito minutos. Nesse segundo tempo. E dá-lhe João sorrisão. O Li Edson marca. Por todos os ângulos para você curtir. O toca de cabeça do Paulinho. A bela defesa do Rogério. Ninguém na segunda bola tricotouro. Você vê de novo. Por todos os ângulos para você curtir. O levezinho. O Li Edson. Marca o segundo do Corinthians. Dá beijinho. Danilo. Danilo que fez um golaço para o time do Corinthians. Corinthians 2 a 0. Ralf de pé direito. Esprimantou. O gol explodiu. Na junção das traves. Voltou para o Willian. Você vê de novo. O Ralf de pé direito. Que pancada pegou exatamente na junção das traves ali. E o Rogério. E essa bola o Rogério nem com motor pegaria. Você vê de novo. Aí o Paulinho. Tostouro do Corinthians. Ameaçou o Olé. Paulinho recebe. Luz é diagonal. Trabalha com o Danilo. Lá dele no pé esquerdo. Bola na área. Do Li Edson. Gol. 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 Luz é vizinho. Lê Edson. Número 9. O torcedor do Corinthians comemora. Os jogadores se abraçam. Danilo. Lê Edson. Gol de centroavante. O Lê Edson recebeu de pé esquerdo. Já ajeitou para o pé direito. O Xandão levanta o braço. Pé de impedimento. Por todos os ângulos para você curtir. O belo gol do Lê Edson. Beija a aliança. Comemora com os companheiros. Dá goberto o pé direito. Vem bola na área. Veio o tapa de cabeça. Julio César. Bem colocado. Faz a defesa. Foi o quarto colocado. A jogada do Welder. Inclusamento. Vem bola na área. Lê Edson. Corinthians tem a posse de bola. Que bolão para o Danilo. Que bolão para o Danilo. Que bolão para o Lê Edson. Gol. Gol. Gol do Corinthians. Lê Edson. De novo ele. Deve estar falando para o Danilo. 80, 90% do gol é seu, Danilo. O Lê Edson marcou o terceiro dele. Estava no jejum. Lê Edson vai quebrando tudo. Aí a bola do Danilo. Muito açucarada por todos os ângulos. Para você curtir da marca dos 34 minutos. Lê Edson. Lê Edson. Lê Edson marca. O terceiro gol dele no jogo. Vem com a posse de bola do Corinthians. Junte. Gol. Gol do Corinthians. Do Jorge Henrique. Veio. Vem com a nossa câmera. Homenageou. Ali. Alguém da sua família. O Rogério Senna vai conversando com os meninos da defesa. Rogério Senna que falhou no lance. Você vê de novo. Por todos os ângulos o gol do Jorge Henrique. O Rogério tentou amortecer. Não conseguiu. Aos 37 minutos do segundo tempo. Jorge Henrique. O foguete. A bola veio desviando. Os jogadores do São Paulo lhe atrapalharam ali. O Jorge Henrique veio. Homenageou. Alguém da sua família. 45 minutos. A pita. Rodrigo Bragueto. Tarde e noite de festa. No estádio do Pacaembu. E de goleada. Corinthians. 1, 2, 3, 4, 5. Corinthians 5. São Paulo 0.